Quem anda por esse estadão de Goiás sabe. Marconi tá cuidando muito bem das nossas estradas. Essa aí é a GO403. O trecho que liga Goiânia a Senador Canedo vai ser todo duplicado e iluminado. A obra tá quase pronta. Ficou bonita, né? O investimento é de 47 milhões. Até o fim do ano, Marconi vai duplicar todas as rodovias que ligam a capital ao interior. Sem contar os 5 mil quilômetros de estradas que foram reconstruídas. É bom demais saber que o governo tá na mão de quem sabe fazer e de quem gosta de trabalhar, não é?